Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Um homem identificado como Watson Neves, de 23 anos, foi preso por ter assassinado Reneson Ramos, de 27 anos, no ano passado, no bairro do Tancredo Neves. Segundo Charles Araújo, na ocasião do delito, a vítima foi surpreendida por Watson e outro com parça, que já estava sendo investigado pela polícia. Ambos estavam em um veículo modelo Gol, momentos em que foram efetuados vários disparos contra a vítima. A criminosa é de altíssima periculosidade, nos chamou a atenção o fato de que ele é investigado em outros homicídios aqui na nossa capital, tem esse na zona leste, tem outros em outras zonas da nossa cidade, e a frieza com que a gente percebeu que ele executa esses crimes. Inclusive, nos chocou o fato de que, mesmo após ele ter executado a vítima de forma cruel, por disparos de arma de fogo, nas vezes em que a gente conseguiu vídeos da ação dele, ele também saía tirando a esmo na população. Isso foi um fato que nos chocou aqui na delegacia e por isso mesmo o empenho, o afinco em prendê-lo, para tirá-lo de circulação. Ontem, durante uma abordagem da PM, ele foi detido e aí a gente pôde dar cumprimento a esse mandado de prisão. Com ele preso, a gente espera que a população também, outras vítimas, possam aparecer, possam comparecer aqui na delegacia, para a gente também investigar esses casos e poder responsabilizar por essas situações. E agora nós estamos esperando a justiça, a família, os pais, os filhos, esperando a justiça. Por isso ela fez a sua parte. Só falta agora a justiça fazer a parte dela, que deixe ele por muito tempo na cadeia. Música